Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Bruno, começando aqui mais uma gameplay no Playstation 3. Galera, o jogo escolhido hoje foi Minecraft Playstation 3 Edition. Bom, vamos jogar aqui a versão que foi aí desenvolvida para o Playstation 3 e vamos dar uma olhada também nas limitações e a qualidade do game. Bom, antes da gente começar, deixa aquele like, se inscreve no canal. Feito isso, bora para a gameplay. Vamos criar um novo mundo. Tradicional. Vou colocar o nome do canal aqui. Olha, já está no jeito ali. Dificuldade normal. Mais opções. Vou colocar aqui uma escala grande. Baú de bônus. Privilégio. Beleza. Criar novo mundo. Vamos nessa galerinha. Minecraft Playstation 3 Edition. Bom, como todo mundo sabe, antes do Minecraft ir para a Microsoft, ele tinha as limitações de hardware. Então, conforme a limitação do hardware, era o tamanho do mapa, né? O tamanho disponível do mapa ali para você jogar no Play ou no PC. E agora não é mais, né? A gente tem aí agora, basicamente, é infinito, né? O mundo que você consegue criar. Você consegue ir para frente e você nunca vai chegar no fim. Isso hoje, né? Inclusive, no Play 4, tem o Minecraft Playstation 4 Edition, que também é limitado. No entanto, é muito melhor, muito maior do que o do Playstation 3. No entanto, tem a versão também que é da Microsoft, que tem no Play 4, que o mundo é infinito, né? No caso do Playstation 3, como ele tinha apenas 256 de RAM, essa era a limitação que discriminava aí o tamanho do mapa do game. E vamos conferir, então, essa limitação. Basicamente, todas as outras funcionalidades existem no jogo perfeitamente. Ok. Bom, começamos aqui. A gente consegue ver aqui que ele parece, a qualidade dele não é tão boa quanto a versão atual da Microsoft, né? Parece que teve alguma otimização aí, uma remasterização. Mas, vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho desse... Cadê a interface do usuário? Tamanho. Beleza. Bom, vamos começar aqui pegando essa madeira. Aí, eu já vou fazer um machado. E já vou pegar... Eu vi bem ali onde eu comecei, ó. Tem carvão, né? Carvão mineral. Deixa eu mudar a minha câmera, que eu tô na frente dos botões, né? Aí. Bom, galera. Agora, algumas curiosidades aqui. Eu já joguei bastante essa versão, né? Eu levei muito tempo pra mim ter um Play 4, né? Então, eu tive o Play 3, esse mesmo Play 3, há bastante tempo atrás. Eu adquiri ele bem barato, porque ele estava com defeito. E aí... Eu consertei e tô usando ele até hoje, né? Mas... Pouco provável que eu teria... Que eu teria comprado um Play aí, se não tivesse tão baratinho, né? Ele tá tentando explicar ali, tá me atrapalhando, né? Aqui, ó. Madeira. Beleza. Vou fazer aqui. Como é que coloca? Eu esqueci. Como é que coloca? Ah! É L2. Beleza. Ok. Vamos pegar a picareta. Isso aqui é muito importante. Acho que é uma das coisas... Mais importantes no início. É o carvão vegetal. Porque... Você faz a tocha, cara. Aí no início você tá sem casa, sem nada. Aí você fica... Aí fica de noite. Aí você fica no breu. Vou pegar um pedregulho desse aqui. Pra gente fazer um... Uma picareta. Vamos que ele quebre, né? Vou fazer uma picareta melhor, né? Ah, sabe o que eu lembrei agora? Eu marquei pra... Pra ter o baú, né? Quando começasse o jogo. Mas eu não fui pegar o baú, né? Então ele deve estar aqui próximo... Bem próximo aqui de onde eu estou. Beleza. Beleza. Deixa eu arrumar aqui a minha... O inventário. Ok. Eu acho que já dá pra mim fazer a tocha. O que eu preciso? Beleza. Já fiz a tocha. Vamos ver agora se eu acho aqui o baúzinho. Onde é que corre? Ali o baú, ó. Eu não estou achando aqui o botão de correr. Ah, olha a picareta aí. Fui umas madeirinhas já, né? Uma comidinha. Vai! Beleza. Vou levar esse baú embora também, né? Vou deixar ele aqui. Vou levar ele embora. E eu vou levar isso aqui também. Bom, como eu não tenho aqui o negócio pra tirar a lã da ovelha... E essa ovelha... Eu não estou achando aqui onde é que corre. Puxa vida, hein? Vou fazer uma modificação aqui no controle. Ações, controle... Rodízio de itens. Queerda. Direita. Beleza. Correr. Beleza. Agora eu troco lá pelas setas, ó. Ficou muito melhor, muito mais prático. E essa ovelha vai... Vai rever a família dela agora, hein? Beleza. Aqui no inventário, ele tem um mapa, ó. A gente já começa com o mapa. E quando a gente coloca aqui, ele vira mapa. Quer ver? Usar. Olha lá, virou mapa. E esse mapa é a limitação do jogo. Quando eu chegar na borda do mapa, não vai existir mais caminho. Vai ser... Vai ser tudo mar. Oceano. Então é como se a gente estivesse numa ilha, na verdade. É como se a gente estivesse numa ilha. Galinha. Duas galinhas. Vamos lá. E, ó. Uma outra coisa que eu reparei também. Lá no Play 4 ou no PC, quando a gente bate... Se a gente ficar batendo assim, ó. Ele não tira o dano... Direito, né? Ele tira só um pouquinho de dano. E aqui, ele não tem nem aquela barrinha. Que fica carregando, né? Aquela barrinha que ficava carregando. E aí, tipo, você bate. Você tem que esperar a barrinha carregar. Você espera a barrinha carregar pra você bater de novo. Que aí ele bate forte, né? Aqui não tem isso. Zumbi? Tá afogado? Eu ouvi o barulho dele. Mas não vi ele. Beleza. Vamos lá na ponta, lá. Que horas são? Bom, já deve ser o quê? Umas... Nove e meia, né? Por aí. Umas nove e meia... Do dia. E nove e meia o quê? Deve ser de... Nove e meia do dia. Não é nem de noite, né? Deve ser agora uma... Que umas... Quatro horas da tarde, mais ou menos, né? Que daí ele já vai chegar ali, ó. Já vai dar seis horas. Já vai escurecer. E aí continua o rodízio, né? O rodízio da noite. Eu viajando aqui. Nove... Nove horas. Graveta bom. Eu peguei a graveta aqui agora. Não tem o que fazer depois, né? Então... Compensa pegar esses gravetinhos aqui. Quando a gente tá passando por eles. Eu não encontrei outra. Bom, galera, ó. Chegamos na borda do mapa. Olha só. Essa é a borda do mapa. Tá vendo? No Play 3 é essa a situação. A gente tem essa limitação aqui. E se eu ir beirando aqui, a gente vai continuar na borda. Zumbi. Vamos tentar chegar lá na borda de cima. Dura que eu preciso... Eu precisava fazer uma cama, né? Pra gente não ter que ficar esperando a noite. Precisava achar uma ovelha. Se não, eu vou ter que ficar esperando a noite passar. Bom, já tá ficando de noite mesmo, então... Vamos seguir aqui o fluxo, né? Segue o fluxo. Configurações gráficas... Gama... Comentei aqui pra não ficar muito escuro, né? Olha só. Isso aqui normalmente é um templo, né? Quando eu tenho isso aqui... É porque tem um templo aqui enterrado. Ou alguma coisa assim, né? Olha lá, um zumbi? Zumbi tá fora da água? Ah, tá de noite já. Nem ficou tão escuro assim. Deixa eu ver aqui. É, fica escuro. Fechar aqui em 90. Aí, não ficou tão feio a imagem, né? E aí, será que eu arrisco ir lá pra cima? Ali pode ter... Pode ser que tenha mais zumbis, né? Do que aqui na areia. Vamos liberando aqui, ó. Aqui parece ser uma floresta bem densa, né? Tem um creeper enroscado ali. Vamos ver aqui o nosso mapa. Olha lá, eu tô na borda já, ó. Já tô na borda de novo. Por que tá enroscado ali? Tá enroscado ali. Mais uma ovelhinha. Mais uma ovelhinha. Ah lá, achei. Olha só, tem o... O papagaio, cara. Eu ouvi o barulho do esqueleto, cara. Não tô afim de encontrar o esqueleto aqui pra não dar uma flechada, né? O que é isso aqui? É mel? O que é isso aqui? Cacau. Cacau, galera. Olha lá, uma durou, ó. Enquanto eu bati no outro. Caramba, eu nunca tinha visto cacau no game. Eu joguei muito pouco. Sempre joguei muito pouco. Ó. Tá pra lá. Cara, olha o tanto de papagaio aqui nesse lugar. Interessante. Interessante demais. Isso eu não vi nem no P4 ainda, né? Assim, é claro que deve ter. Mas que na verdade eu acho que esse bioma aqui... É a jungle, né? Esse bioma aqui eu não... Não cheguei. Nunca tinha visto ele ainda. Esse subio, será que é o... O... O papagaio? Faz? Deve ser, né? Olha aí o esqueleto aí. Roscado. Todo mundo é roscado aqui na floresta. Olha lá, o zumbi. Tentar dar a volta. Olha lá, parece que é uma vila ali, ó. Vou correr. Corre. Corre. Corre, bilirio. Tô precisando comer, né? Tô com a vida... Com a fome ali na metade. Olha lá, tem um templo ali, ó. Eita! Enderman. Opa! Luz. Será que encontramos um... Uma pequena vila? Só falta ser um... Ah! Eu acho que é lava, né? Mancada, hein? Enganou. Dois bruxos. Isso aí tá de sacanagem, né? Um bruxo, você vai lá e bate nele rapidão. Agora dois. Um taca a poção, o outro... Enquanto o outro morre. Aí você já fica morrendo. Dá a volta. Se fosse só um, eu encarava. Agora dois. Se eu tivesse com o escudo, né? Aí dava pra defender a poção que ele joga. Outro templo. Outro templo. Olha lá o Enderman. Caramba, cheio de Enderman. Olha lá. Um lá em cima, outro ali. Então de noite é assim mesmo, né? Essa bagunça. Ó, eu cheguei numa borda, mas não é bem a borda, mas já tem água. Eu acho que não vai ter muito mais coisa pra lá, né? Vamos tentar passar por aqui. Batei o zumbi. Será que eu consigo fazer a cama aqui rapidinho? E dormir nela? Sem ter casinha? E dormir. Sem ter casinha nenhuma. Beleza. Vou levar a cama e bora, né? Deixa eu arrumar aqui agora a gama. Ah não, a gama tá boa assim, né? Tá bom. Tá bom. Ok, ó. Chegamos numa borda. Mas não é a borda do mapa. Então tem água, né? Tem água pra lá. Que dá pra gente nadar. Mas é tudo montanhoso, ó. Vai ser bem difícil se movimentar. Nessa região aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Tem comida? Tem comida? Se eu cozinhar, ia ser mais rápido, né? Pra comida. Mas tô com preguiça. Tô com preguiça de cozinhar. Fazer a fornalha, na verdade. Ó, aqui parece que só tem cavernas, ó. Tão subie aqui. Vamos lá. Ok. Acho que agora a gente chegou na borda mesmo. Ah não, ainda não. Quase. Essas montanhas aqui tem as lhamas, né? Elas se gospe. Aqui tem um pouco de neve. Tem vaca, ovelha, bastante ovelha aqui. Beleza, chegamos na borda. Aqui é a borda. Olha lá, outra borda do mapa. Vamos tentar agora descer pra lá. Pra ir na outra borda. Vamos lá. Eu nem usei a tocha. Eu falei que era uma das coisas mais importantes no início. Nem usei até agora. É que assim, na verdade, quando você constrói a casa, né? Você constrói a casa, aí é uma das coisas mais importantes, né? Tem que iluminar a casa. Caramba. Que isso, hein? Que mergulho. O que vocês acharam do meu mergulho avançadíssimo? Comenta aí o comentário. Tem bloco ali, ó. Quadradinho, mas é o final do mapa, né? Tá vendo? Não vou passar. Ah, ó. Não passo daqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí, nada de terra ainda? Tinha que ter feito um barco, né? Olha, uma pequenilhota ali. Uau. Olha só esses buracos. Olha só esses buracos. Parece que rachou o chão, né? Vamos ver onde que a gente tá. Olha só, cara. Essa parte inteirinha. Essa parte inteirinha é de água. Nossa, pra vocês verem como que deixaram bem cru o mapa. Vem de aproveitar, né? Ainda botaram o mar. É, no entanto, sim. Existe bastante coisa no mar. Interessante. Olha lá o golfinho. O golfinho eu já tinha visto já. Olha o golfinho pulando, cara. Que legal. Vou pegar um peixinho aqui. Cadê o peixe, cara? O osso? Eita. Olha uma vila. Finalmente encontramos uma vila. Vamos ver onde que a gente tá. Olha só. Onde que eu tava? Lá em cima. Quase na outra ponta. E só fui encontrar uma vila aqui. Eita. Caramba, mano. Morri. Ah, levei uma flechada. E aí vem uma flechada. Bom, pelo jeito eu voltei no começo, né? Eu acho que aqui é o começo. Eu não tenho o mapa. De novo. Eu não tenho mais o mapa. Aí eu teria que fazer agora o mapa. Vamos ver. Vamos lá pra... Vamos ver se a gente recupera nossos itens lá. E dá continuidade. Vamos ver. Que dureza, galera Que dureza Veio tanto de camarada Atrás de mim lá Que loucura, mano Os afogados Zumbis afogados Salvando automaticamente Esse save aqui, ó Ele trava, cara Ele trava o jogo Aconteceu já várias vezes De eu estar jogando E aí, de repente Ué, o que é isso aqui? Ah, é os tridentes dos caras Eles jogam o tridente Por isso Por isso que eu morri Eu tava longe Mas eles me acertaram, né? Fada Olha, a cama não veio Beleza Operei aqui já Minhas coisas Olha, tartaruga, mano Tartarugas Duas tartarugas Olha o tanto de cavalo Aqui Chegamos aqui No vilarejo Tá vazando água aqui, mano Oi Tem cama aí? Não? Vamos achar uma cama aqui Já pronta Tô preguiça De colocar a minha cama Essa aqui não tem porta Eles não tem cama, não? Nessa vila? Eles dormem na onde? Tem alguma coisa errada aqui, hein? Não tem cama, cara Nogar nenhum Rapaz, o tanto de village, velho Cada casa tem três village? Que doideira, mano Vou botar a cama aqui, então AmiMir Beleza Dia Um novo dia Novas aventuras Achei meu mapa Vamos ver onde que a gente tá no mapa Ó lá Tamo na ponta A gente tem que ir pra essa direção agora Pra chegar na outra ponta A gente não chegou na ponta ainda, né? Vamos ali Chegar na pontinha mesmo Pegar aqui a espada Justiceira Do Lion Beterrabas? Eu gosto de beterrabas Beterrabas São Ótima Uma ótima Forma de Adquirir Vitaminas Vamos comer uma beterraba Bora Ó lá Tem uma Opa Tem uma ovelha na ponta aqui Tá olhando aqui pro horizonte Pensando na vida dela De ovelha Chegamos na ponta Beleza Beleza Vamos agora Nessa direção Alcançar a outra ponta Estamos com 35 minutos de gameplay Ele não tá correndo Tá com fome Beleza Cenouras? Eu não vi cenouras Onde é que tem cenoura aqui? Ah Tem que ir A cenoura sim Ó lá Ó lá O que você tá fazendo, mano? Tá destruindo aí tudo Minha horta E aqui Tem cenouras Batatas? Olha que tem batatas Qual que é a batata aqui? Essa aqui que é batata? Não Acho que a batata não cresceu ainda, né? Cenouras Beleza Vambora Tem agora uma comidinha aí pra gente Correr mais rápido A gente se encontrou um cavalo O que que tem? Qual o problema? Uai, cara O bicho não pula, mano? Olha só que coisa chata, cara Enquanto tá aquele tutorial lá Eu não pulo Eu tenho que apertar o X pra sair o tutorial Aí eu não pulo Ó, outra vila, ó Aquela ali tá mais bonita Aqui é a vila dos ricos, ó Lá é a vila dos pobres E lá E lá onde Onde eu fui antes É a vila dos pobres Lá que eu vivo É a vila dos pobres E aqui é a vila dos ricos Ó, tem até Pier Né? O porto aqui pra barco, ó Que isso, mano? Que lugar chique Que chique Que chiqueza que é essa Olha só a madeira que eles utilizam Só madeira de primeira Primeira linha Olha as suas hortas Perfeitas, sem vazamentos Uau Olha só Eles têm forjas Eles têm forjas, galera Que coisa linda Deixa eu ver Deixa eu mostrar um peixinho aqui Carvão, né? Carvão é bom Olha lá O cara tá achando ruim O que você tá mexendo aqui Na minha forja? Paizinho O que você tá mexendo aqui? Dois Dois por vez Interessante Toma umzinho Fritinho Ah, aqui já não foi dois por vez Peixe delicioso Ô, louco Boa tudo isso Pra você perceber Que eu tinha Assado um peixe Por licença Beleza Onde que a gente tá? Quase na última borda Vamos lá Correndo Ó, tem uma Outra vila ali Só que agora é da Na areia Né? Aqui no deserto Legal, galera Encontramos três vilas Vamos ver onde que a gente tá Ó, a gente já tá pertinho Da bordinha Ué, o que é aquele vermelho ali? Não sei O que é aquele vermelho? Aqui É a Aldeia dos humildes Aldeia de areia Tudo bem se tudo cair Dessegurado de mim Vamos lá Chegando no fim Não é no fim De a hora de aventura, tá? É no final Fim do final Lembrando que Aqui no play 3 tem Né? No minecraft do play 3 Tem aquela Aquele pack, né? E fica com as coisas do Hora de aventura Tem vários, né? Tem vários Não tem Do Steve Universo Steve Universo foi lançado Só pra play 4 É IPC, né? É que na realidade Não tem Da Microsoft, né? Não tem o game da Microsoft Aqui Ainda é Só Mojang, né? Da Java Em Java Vamos lá Galera Alcançamos aqui As 4 cantos Então como vocês Puderam perceber Temos um mapa Bem estreito Bem pequeno Encontramos aqui 3 vilas Né? Eu acho que não tem outra Não vamos encontrar Outra vila Vai ser só essas 3 mesmo Muita Área com água Né? Dá pra perceber agora O jadrezinho aqui Da nossa ilha É uma ilha A gente não vê Esse tipo de coisa No Minecraft atual Versão atual A gente não vê Essas ilhas assim Ser isoladas completamente A gente vê bordas, né? Tô quase morrendo, né? Quer dizer Quase morrendo de fome Bom, e é isso aí, galera Eu acho que já tá bom Fizemos aqui 43 minutos De gameplay Vocês podem ver aí Que existe Praticamente A mesma funcionalidade Quase tudo Tem aqui também Nesse Minecraft De gameplay 3 Com a exceção aí Do tamanho do mapa, né? A limitação do mapa É muito, muito grande Galera Se vocês gostaram Desse gameplay Deixa aquele like Se inscreve no canal Caso queira que eu faça novamente Um gameplay do Minecraft Ou fazendo alguma coisa específica É só deixar aí nos comentários Beleza? Galera Espero vocês no próximo vídeo Um abraço E até lá Tchau 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 Tchau